Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. A dica de hoje é para você que está cansado de pagar altas contas de água. Eu vou ensinar vocês a como fabricar um arejador caseiro. Isso mesmo. A maioria das torneiras que é comercializada possui um dispositivo acoplado juntamente ao bico da torneira, que é essa peça preta, que nós chamamos de arejador. O arejador tem a função de misturar ar à água, diminuindo o fluxo, mas mantendo a sensação de volume e direcionando o jato. Por isso, quanto maior a pressão, maior a economia, que varia em torno de 50% a 80% segundo fabricantes. Uma torneira de pia como esta, por exemplo, possui uma vazão de 13,8 litros de água por minuto. Instalando o arejador, você consegue reduzir para 6 litros por minuto. É uma economia de cerca de 57%. Isso significa que 39 litros são economizados em 5 minutos de lavagem de louça. Ou seja, 96 litros de água deixam de ser desperdiçados em 5 minutos de lavagem de sua louça. Muito embora arejadores como este, no mercado, custa-se a partir de R$ 12,90. Então, eu vou estar ensinando você como fazer um arejador de forma caseira, utilizando materiais de fácil acesso. Você vai necessitar da tampa de um detergente, então, essa parte azul, vou retirar aqui. Essa parte branca a gente não vai utilizar. Então, vou tirar essa parte branca. Observe que essa tampa, ela tem três saídas, ok? Muito embora se instalarmos diretamente ao bico da torneira, você observe que o jato sai de forma em várias direções. Então, para evitar isso, nós vamos utilizar uma outra tampinha, essa tampa daquelas garrafinhas que você puxa para estar ingerindo o líquido, você vai tirar essa peça branca e vai acoplar a nossa tampinha do detergente. Pronto, está pronto ali o seu arejador. Quando você abrir a torneira, nós vamos ter um fluxo com alta pressão, um jato direcionado, a sensação de volume não é alterada, muito embora, à medida que a gente aumentou com essa pressão, a gente vai ter uma economia de água satisfatória, ok? Agora, uma dica é que alguns detergentes, como esse aqui amarelinho, essa tampa não funciona, tá? Observe que ela tem várias perfurações. Vou colocar aqui para vocês observarem o que acontece. Veja aí. Então, são vários jatos em várias direções. Mesmo a gente acoplando essa pecinha branca, o jato ainda fica disperso, então não funciona, tá? Então, o ideal é que você utilize essa tampinha com apenas três. Acople essa outra. dessa forma, você tem o seu arejador caseiro. Economia aí de no mínimo 50%. Então, você acopla a sua torneira apenas encaixando e aí você tem o arejador. Observe que o fluxo de água, a forma do fluxo de água é muito semelhante com o arejador que já vem na torneira, ok? Então, você tem aí uma economia satisfatória no final do mês, garanto a vocês. Fazendo aí o seu próprio arejador caseiro. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixe o seu like. Nos vemos em breve, galera. Valeu! Show! Tchau, tchau. Tchau.